E temos aqui convidados especialíssimos, brevemente uma banda gringa no programa Upload, o pessoal lá de Chapecó, a banda Repolho. Põe gringo nisso, né? Porque gringo é com a gente mesmo, né? Não, e 20 anos de carreira, hein, rapaziada? O ano passado, estamos tudo velho. Tirando o Akira, que é mais novo da banda aqui. Tem 19 anos, cara. E tem que ficar aguentando, e é japonês, ó. A gente criou em cativeiro, e está treinando já há bastante tempo, que o nosso baixista anterior é o Paulo, né, do Mordida. Ele não gosta de contar muito isso aqui publicamente, né, para o público curitibano. Conhece ele como Paulo de Nadal, né? É, mas a gente sempre entrega o apelido, o girino, essa coisa toda. Paulo Barulho, que era assim que o pessoal conhecia ele lá em Chapecó, né? Mas tem um jeito de tirar um sarro do pau, tem fácil. Se você acessar o YouTube, tem uma apresentação do Mordida, que ele tinha um cabelo, que tinha uma franja aqui, até aqui, assim. Bonita, né? Que coisa mais estranha. Mas a gente, ixi, se a gente for resgatar as fotos de família, bicho, do início da banda... É um jeito mais estranho, eu acho nele, é o cheiro. Sério? É o cheiro do quê? É o cheiro de murrinha? Cara, é cheiro de casaco de vô. A coisa meio naftalina, assim. É, o girino é um cidadão caseiro, né? Então, eu acho que isso tudo corresponde, né? Curitiba é uma cidade que chove bastante, então... A pessoa fica, né, dentro do estado espírito diferente. Eu falo, né? Exatamente. O pior que tem muita gente, eu perco que se falou esse cheiro, pior que é bem assim, tem uma galera que tem esse cheiro mesmo, cara. Você vai no lugar da época, as pessoas só saem pra ir nos botecos de vez em quando e você... É, exato. E hoje em dia que você não pode ir pra uma coisa impressionante, porque agora, como você não pode mais fumar dentro dos bares e demais, os outros cheiros que antes eram sufocados, agora eles emergem, né? Você, cara, e cada balada, cada show é um cheiro diferente, né, cara? É, as meninas com o cheiro de alfazema, maravilha, rosas, essas coisas bonitas, né? E já começamos bem aqui, né, galera? Como disse, é falando mal dos outros, né? Você já apresentaram o Akira, aquele que é o baixista da banda, é isso? O Anderson, é, o baixista, daí ele entrou pra substituir o Paulo, né, o Girino e o Anderson, o baterista, assim, a gente até tinha tirado ele da banda uma época, mas aí ele quis voltar, ficou enchendo o saco, implorando. Na verdade, a banda não andava mais. Não, claro, a banda nunca andou, a gente sempre ficou parado, né, mas assim, ele fez uma campanha na internet, volta passarinho, sabe? Daí a gente disse, tá, beleza, vamos dar uma chance, né? Volta passarinho. É, tô chateado, né? Bolado. É, e daí a gente deixou ele voltar pra banda, assim, e pagou pra gente caro, daí a gente disse, não, tudo bem, é só pra tocar a bateria, ficar lá no fundo mesmo, nem aparece muito. Nem precisa filmar muito ele, tá? Pode fazer o enquadramento só daqui pra cá, daí, tá? Daqui pra cá, só ele não apareceu, olha aí, ó, viu? É baterista, né? Baterista, não é? Não, tem, fora que as bateristas nem vêm no programa, assim, é raro ver um baterista. Olha aí, ó, viu? Não, não, filma, não, filma, senão, quando você vai ficar triste. É a última, sacanagem, né? Mas em Curitiba aí, é um programa aí pra um milhão de pessoas que estão assistindo nesse exato momento. Exatamente. E você, meu caro? Eu sou o Roberto Panarotto, vocalista, cantor, né? Sempre com essa performance bonita que a gente apresenta, assim, além dessa performance estética, sempre uma performance conceitual, né? Onde a gente consegue potencializar, assim, todo esse charme, esse carisma, né? Essa coisa bonita da vida, né? Daí também cantando há 20 anos na banda, né? E tem mais um integrante que ainda não chegou, né? Que ele tá, tá, ele vai vir só mais tarde pro show, né? Que vocês fazem o show hoje. A gente teve que fazer um baldeamento, o primeiro ônibus dele. Quebrou o eixo. Quebrou o eixo. E fez um baldeamento, tá vendo? É, tá vendo? Engraçado que ele trocou o ônibus pra chegar antes e vai chegar depois, aquele que ia sair depois. Sério? O bom que foi com ele foi o Demetrio. É, o Demetrio. É, o Demetrio. É, o Demetrio. É, o Demetrio que fez o contato comigo até pra vocês participarem do programa. Isso, isso. Muito bom estar com vocês aqui, rapaziada. A gente não larga a nossa cultura por nada, né? Isso aí faz parte da terra, do colôno, daquele cara que tá lá no dia a dia campeiro, né? Aham. Então, se atém um pouco a modernidade. Presta o óculos. Então, o cara às vezes ele precisa fazer duas coisas pra fazer uma, né? Precisa fazer duas vezes, né? Aprender. O cara é importante. E a gente tá aprendendo. Importante, importante. E o repolho é uma banda assim, que tem características específicas, né? Vocês têm um negócio muito bem humorado nas músicas, nas letras e tudo mais, né? Sempre foi assim ou em algum momento da vida do repolho foi uma coisa mais séria, mais centrada, assim? Cara, a nossa adolescência foi na década de 80, né? E a década de 80, ela era engraçada por si só, né? E a gente olhava pra aquele cenário musical que acontecia, né? Principalmente das bandas, né? Aquelas bandas bonitas, do St.C. As pessoas hoje, até na época chamavam de metal, hoje a gente nem entende direito o que eles eram, né? E aí quando a gente começa a tocar, a gente sempre achou que, pô, que o cenário era bem humorado, né? Então a gente começa tocando com esse bom humor, pensando e apostando nesse tipo de possibilidade. Aí a gente começou a entender que aquilo era um pouco mais sério do que a gente imaginava que pudesse ser, mas a gente continuou sempre dentro dessa proposta de se divertir mais tarde. Na verdade, isso aí é desculpa porque a gente nunca aprendeu a tocar. Então, essa aí é a desculpa da banda, dizer que esse é o estilo diferente, tem que ser errado pra ser bonito. Não, na verdade, a gente até hoje não aprendeu a tocar. Inclusive, o show de hoje não tem ensaio, como todos os que a gente faz. E aquilo que a gente fez semana passada lá em Chapecó, não é? Ensaio telepático. Ah, era um furraço. E hoje vocês tocam aonde aqui? A gente toca no Blues Velvet. No Blues Velvet. A primeira vez que a gente tocou aqui foi em 93, cara. A cena musical aqui curitibana era outra, assim, já mudou acho umas 300 vezes até chegar. E existiam missionários aí? É, sim, não. Todas as bandas daquela época, né? Boi Mamão, o Emile Mauro, o Resist Control, uma galera ali que, né? E isso aqui em Príncipe Negri, a gente tava falando, a única coisa que continua ainda é o 92 graus, né? Que foi onde vocês tocaram, né? Foi, a gente tocou no 92, a gente fez dois shows, na verdade. Foi com a Graforrest, a Larmônica e mais uma gurizada, assim, de uma cena local da época. E a gente tocou num outro bar chamado The Roller. Cara, que eu nem lembro onde é que era, assim, mas era um bar bem bacana, assim. Que eu tocava no segundo andar e a galera via o show na parte de baixo, assim, o palco era alto, tu entrava no lugar. Ficava assim? É, o pessoal ficava assim, ó. Sabe, era bem engraçado. A gente tinha, acho que 20 músicas, a gente resolveu fazer o show tocando todas as músicas, sabe? Foi o primeiro show que a gente fez fora, assim, de Capecó, foi bem divertido, assim. E ficou uma cara tocando. Será que você vê o nosso profissionalismo? Até eu lembro que o Educar tava nesse show aí, vendo. Ou Educar que produziu, acho que um disco de você, algumas músicas. Ele produziu algumas músicas do segundo disco. Ele fez umas brincadeiras eletrônicas. Geralmente quem produz os nossos discos é o Marcelo Mito, que é da Graforreia. Que vem muito desses contatos dessa época, assim. E muito dessa gurizada que a gente conheceu nessa época, por exemplo, o Eric Thomas, é um outro exemplo de um guri que tocava aqui em tudo que é banda. Tocava nos Playmobiles, tocou nos Missionários, tocou com uma pá de gente aí, organizava eventos e coisa e tal. Ele continua parceiro nosso, musical, compondo coisas juntos. Então várias músicas, inclusive do disco novo. Tem uma música que a gente toca, que é o Novembro Chuva, que a composição é do Demetri dele, assim, sabe? Então a gente continua mantendo um certo contato, assim, com essa cena, assim, da época. E o Marcelo Biric daí se tornou meio que o produtor oficial, assim, do Repolho. Várias coisas que a gente grava e coisa e tal, ele geralmente dá esse suporte mais técnico, né? Porque a gente faz, inclusive, esse disco dos Irmãos Panaroto, que a gente tá lançando e vai ter a venda hoje no show também. Aproveitar pra fazer um merchandise, dá pra falar do disco, né? Claro, claro! Não cortaram, hein? E outra coisa que é massa é o nome das músicas, Caetano Baile Funk. É, isso, isso. Essa é muito tesão. É, né? Essa aí é uma homenagem pro meu pai. Monde Perereque e Pirulito. É, essa é boa também. Marchinha dos Problemas. Marchinha dos Problemas. Legal, cara. E fora outra coisa também que eu acho massa, só que aí já não repolho, é o lance do Dois Violões e Um Balbo. É, que é essa brincadeira ali. É um trabalho, isso na verdade é um trabalho solo, né? O pessoal mistura um pouco porque a gente também no início misturava. A gente pegou uma época que o Anderson não tava na banda e a gente começou a fazer um trabalho paralelo que era muito vinculado ao que era o trabalho do Repolho. Hoje a gente consegue separar melhor, assim, porque o trabalho dos Irmãos Panaroto, no caso, o trabalho é bom, né? O trabalho, olha, a gente faz um trabalho, né? Parece que é uma coisa, né? Parece que valoriza, mas na verdade o disco, esse é o segundo. O primeiro é o Dois Violão e o Balbo e os shows eles são nesse formato. A gente toca o violão, com o Balbo e alguns músicos convidados, assim, pra tentar reproduzir essa orquestra de barulhos que a gente cria em estúdio de uma forma muito mais espontânea. Isso a gente já fazia... E realmente é dois violões e um balbo. É, isso, o disco também, mas a gente mistura coisas eletrônicas, outros instrumentos também. E aí, isso a gente já fazia um pouco com o Repolho em algumas faixas nos primeiros discos. A questão é que a gente meio que separou um pouco, assim. O que é o trabalho do Repolho é um trabalho mais com banda, baixo, guitarra, bateria mesmo. e acrescentando, eventualmente, outro instrumento. E o Irmãos Panavão já vai pro lado total experimental, né? Tu compõe a música, tu entra no estúdio, grava violão e balbo e vocal e depois vai desconstruindo. Vai criando toda essa perspectiva. É quase um dub, né? Tipo, você grava uma base e depois desconstrói, né? Vamos tirar uma foto pra postar na internet? Pode, pode. Fica à vontade. Foto ao vivo nunca rolou. Olha só, é uma parada ali. Vamos fazer uma pose com o Rodrigo Ferraz. O Rodrigo Ferraz. Quem é ele? O cara que diz coletivo, eles devem conhecer o Rodrigo Ferraz. Eu nem sei se tá tirando, eu só não. O maior trabalho de criativo é... Você morreu, né? Morreu, né? Eu vou tirar uma foto do Marcelo Nóbrega. Mas peraí que eu quero participar também. Quer dar um blu nos meus olhos? O Marcelo Nóbrega. Tem aqui na capa do disco que é impressionante, né, gente? O intervalo... A gente pode ficar falando enquanto tu tá falando ou não pode? Pode, fica à vontade. Aqui eu tava louco, eu vou ver se você falha. O intervalo não é a gente. É, não, na verdade todo mundo vai pro intervalo. Mas na verdade a gente vai ver um clipe agora. Que eu não sei qual que é, ou é o Juvenal, ou é o... Nossa, por que que não passa um clipe bonito? Feio da Pé e sem dinheiro. É, é um desses dois, que eu não sei qual que tá na reta agora, mas a gente vai soltar agora e vamos ver qual que é. Já descobre. Feio da Pé e sem dinheiro. 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 Naquele prato. Corpo, pô, pô, galemão. Naquele prato. Corpo, pô, galemão. Não vai banho espelhado, comprado no camelô. E aquela calça brincoringa, a verdadeira do seu avô. Andando pela rua, ele é mesmo de matar. E cheiro de bergamota vai ficando pelo ar. Feio da Pé e sem dinheiro. Feio da Pé e sem dinheiro. Kelly Brown, Tony Brown, Tony Brown, Tony Brown. Kelly Brown, Tony Brown, Tony Brown. Deu uma namorada, um xixuzinho, meu irmão. Camisa verde, a batata, seu esloque na rama. Ele tá ligado pra não perder a mulher. Um desonso da avó e um toquinho pro chulepo. Feio da Pé e sem dinheiro. 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 Eu sei que vocês devem ter explicado essa parada umas mil vezes. e toda a banda odeia. Mas o repolho... Repolho é de repolho mesmo. Não tem, assim, uma... Ou digamos, um... Um anacrama, alguma coisa assim com o nome da banda. É repolho ou tudo repolho mesmo. Cara, na verdade, pensei que poderia ser melhor um outro tipo de nome. A banda sempre falei que era melhor para ser outro tipo de nome. Eu acho que o repolho não tem muita coisa. Não, tem a ver, tem a ver, mas o primeiro disco... Já foi nesse nome legal um dia. Hoje eu acho que já não tem nada a ver. É que cada um tem a sua versão, né? Então... Muito bom, né? Eu vou que... Funciona estéreo essa transmissão, né? Daí o pessoal pode ir no pano lá, selecionar qual o canal que ele quer ouvir, né? Da resposta. Mas eu vi, estava olhando e até patrocínio o programa. Não, não é nosso. Aquele patrocínio da maçonaria não é de vocês. Não. Triste, né? Pois é. Não é complicado o negócio. Falar de maçonaria no ar. Não, é de uma... A gente sabia nem que eu vi o que estava olhando ali. Vou até colocar os óculos escuros. Vai que eles me reconhecem. E, rapaziada, hoje, lá no Blues Velvet, a partir do quê? Umas 10, 11 horas da noite, o horário normal... Cara, está marcado às 23 horas. A gente vai jantar às 7 e meia. Às 8 e meia vai passar o som. Às 11 horas vai fazer o show. Não sei como é que vai estar a sequência, mas acho que vai ser... A gente decide depois no cara e coroa na hora, mas provavelmente vai ser a gente ou mordida. Ou mordida e agente. E, óbvio, fica aí o convite, né? Para quem está assistindo o programa e quiser chegar lá e conferir, né? E o Paulo não vai fazer uma... Vai, vai, né? Vamos colocar ali no compromisso. Na verdade, assim, o ano passado a gente fez o show de 20 anos lá em Chapecó. Daí o Paulo foi e a gente tocou uma das demos do Repolho. É, o Paulo... O Girino foi e a gente tocou uma das demos inteira, que é a Horta da Alegria. Então a gente começou o show com a Akira, aí fez um intervalo e nesse intervalo a gente tocou as 12 músicas da Horta da Alegria, daí o Akira voltou e a gente terminou o show. Foi quase 3 horas dele o show. Oi, que história é essa aí de que vocês, os fãs de 3 horas de show e tudo mais, mas que rola aí uma história que vocês, nesses 20 anos, tem apenas 41 músicas? Ah, tem? É, isso. É muito, cara. Na verdade, cara. Meu Deus, a gente quer ter, menos a metade, fazer um bem para o mundo, eu acho. Na verdade, a gente está nos 41 de idade, assim, a gente pensou que podia ser uma música por ano, assim, de vida. E aí, na medida que a gente for evoluindo, as músicas vão aumentando também. Mas isso é culpa do público, assim, porque, infelizmente ou felizmente, as pessoas pedem sempre para a gente tocar as mesmas. E a gente ficou pensando, tá, para que compor música nova se as pessoas nem conhecem as músicas velhas, né? Vamos tocar as mesmas, mesmo, né? A gente, inclusive, lança os discos sempre com as mesmas músicas, né? É uma lógica engraçada, na verdade. Ah, é muito boa, né? Eu ia ficar, evitar fadiga, né? É, claro, claro. Aí, cara. Compor no trabalho, né? É. E pagar o compositor, o compositor quer ganhar mais que os outros, aquela coisa, né? Tá louco. Mas e quando rola de vocês comporem alguma coisa, como é que vocês... Tem alguém que chega com a música meio que pronta? Ou a banda se une? Isso não acontece, na verdade. Na verdade, na verdade, foram mais... Vocês nem lembram como é que foram feitas as músicas? Sim, não, não lembro. Quando a gente era uma banda, no início, que a gente ensaiava, por exemplo, a gente tinha um processo de composição meia junto. A maioria das vezes, o irmão dele, o Demetrio, já vinha com uma letra, vamos dizer, pré-elaborada. E a gente, junto, ensinando algumas coisas, vamos dizer, que fazia parte do meu dia-a-dia, a parte do dia-a-dia dele. Dele. De alguma sacanagem, alguma piada de alguma pessoa, ouvindo a cara de alguém, ouvindo a cara da gente mesmo. Lógico. E só que, agora, como, por exemplo, não temos a banda unida, ainda bem. Difícil a composição... Tem vários... Não, não, claro, é só dinheiro. Na verdade, a gente tem que cumprir dizer que o Repolho virou cover dele mesmo, assim, porque a gente não consegue tocar as músicas que a gente tocava nos discos, não é a mesma coisa. E cada vez não é difícil reproduzir o próprio erro. A gente vende uma coisa e entrega a outra. Não, não tem, é impossível você reproduzir determinadas coisas que a gente fez ali, né? Mas, assim, no início da banda tinha muito essa coisa de que a gente ensaiava junto e muitas vezes compunha coisas juntos. E o Demetrio hoje mora em Florianópolis. Ele tá surfando e tá fazendo algumas coisas, assim, na praia, né? Praia é aquele negócio bonito também. Kitesurf, hein, tá? Sinto, como? Kitesurf. Tem um praia que conhece, né? Tem aquele negócio, tem as ondas, né? Que espetáculo, né? Até tem umas fotos aqui no celular, se quiser, não puder mostrar. O pessoal tá ligado. Aqui ele mora em Florianópolis. Mas aí dificultou, é, tem areias, 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 né? Guga, 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 na praia, Florianópolis, né? Jogando frescobol. E o que vocês fazem fora da banda assim, rapazes? Tem esses trampos? Cara, aí outra coisa, é, sim. Por incrível que pareça, ou aquilo não faz nada. Eu não faço nada, eu agora tá desempregado. Ele tem uma outra banda, fala com a banda, aproveita, porque a banda dele tem chance de fazer sucesso. É, então fala um pouco da banda. Eu tenho uma banda de rock instrumental, Chapecoque chama de um filme, não tá lançando CD. Tu viu o nome hipster, John Filme. Sim, ó. Fica mais hipster. Instrumental, né? Tipo, é outro nível, né? É. Ele proporciona para as pessoas outro tipo de sensação estética, quando você diz que você é... A banda se chama de um filme, que é instrumental, né? É, exato. A tatuagem, essa aí é do Som do Super Dedef, né? Então tu vai ouvir, a banda vai curtir. Olha aí. Ô, eu quero ouvir mesmo, ó. Depois vamos trocar uma ideia aí pra não passar os contatos aí. Tem vídeo na internet, né? Quem sabe aí, tipo, até uma apresentação de vocês aqui em Curitiba, a gente já faz um esquema aqui no programa aí, né? Cara, o Anderson, o que que tu faz no momento de folga? Tô desempregado. Se alguém quiser contratar ele, dá o telefone pra contar. Vou trabalhar, pode ser vendedor de veículo, pode ser corretor de imóveis. Pode ser. Corretor de imóveis. Então, e eu trabalho num escritório de design, de ilustração e à noite eu dou aula. O único que trabalha da banda sou eu. Você é o professor do universitário? É, olha aí, vê que coisa. Cara, que demais deve ser ter aula com você, cara. Deve ser engraçado demais, cara. É, ele já foi, meu, ó, a merda, as aulas. Porca a visão, eu não gosto. Mas eu li vendo umas fotos tuas, esse tava mais pra, tava meio ventania até um tempo atrás aí, né? Vem, ventania, meio biquíni cavadão, assim. Não, ventania, o olá, olá, o de São Tomé das Letras, lá. Sim. Revisão, lá. Cara, na verdade, assim, ó, eu tenho um processo genético que faz com que essa coisa protuberante que nasce, mano. Um ser humano, a partir desses elementos capilares, ele se desenvolve de uma maneira muito rápida e eficiente, assim. E eu corto o cabelo a cada seis meses, assim. Então, aquele visual que tu viu antes, que é o que tá na capa do disco, é um cabelo de seis meses e uma barba de seis meses. Em seis meses, você ficou daqui, eu fico com a barba de gígica. Exatamente. Eu tenho aqui, ó, as pessoas, daí chega verão, né? Verão é muito que essa aqui, ó, essa aqui. Ó, isso aí, então, isso foi semana passada. Isso aqui, semana passada. Ali a gente tá fazendo um processo de... Deixa eu até reproduzir, assim. Ó. Igual, né? Ali, ó. Para as pessoas entenderem. Aí, geralmente, quando eu corto, as pessoas dizem, nossa, mas ficou melhor, né? De tomar também pior do que eu tava, né? Como é que vai ficar? E aí, chegar, cara, verão não dá, né? Tipo, daí que ele é visual do inverno. Aí, eu tenho dois visual por ano. Eu pago, o meu cabeleireiro, ele é igual ao Nicolas Cage. O meu cabeleireiro, ele é igual ao Nicolas Cage. Daí, eu corto o cabelo uma vez por ano só. E o carro também, eu lavo uma vez por ano. Eu tenho um uno branco. É o sépia, né? Tipo... Aí, toda vez que eu vou lavar o carro ali por setembro, eu já dou Feliz Natal, próspero de novo, o carro sempre me xinga. Ai, cara, que engraçado. São economias que a vida proporciona pro ser humano, né? Isso é verdade. Também, eu fazia dessas coisas também. Eu cortava o cabelo sozinho, né? E essa barba que eu estou aqui tem seis meses também. Seis meses é com a barba, mas é fraco. É, fraco, né? Pra caramba. Eu nunca tinha visto desse tamanho, nunca tinha conseguido deixar fácil. Nem conto isso. Mas eu não faço a vergonha. Seis meses a barba, assim, a dele. Não, seis não, é gigantesco. Seis, ele fez a barba antes de sair de casa. É cego, acho que, mano. Se foi, nasceu de manhã até agora, aí, né, cara? Como que ela fez a barba no hotel, quando chegou, olha aí, deixa eu ver que até o show vai estar bem maior. Eu ria, assim, engraçado mesmo, se você chegasse no show, tivesse uma barba gigante, né? Eu vou te ver hoje na TV lá. Ai, que demais, cara. Bom, que isso também faz parte quase que do, é um algo a mais na banda também, né? Vamos ver como é que vai estar lá, né? O Roberto, a gente precisava essa coisa das imagens em alta resolução, né? Você vê que é tudo, por uma coisa, né? Tudo em, né? Full HD, né? Olha só. Wide screen. Wide screen, ó. Ó, viu? A arte dele. Olha aí. Que demais. E é isso aí, galera. Hoje, no Blues Velvet, né? A partir das 10, 11 horas da noite, milhares, né? A gente não pode tocar uma música? Não. Aqui é o vivo, fazer o cachorro quente, que vocês não querem fazer. Vocês não querem, se eu quiser, tem o violão ali, ó. Não, o violão não. A gente ia fazer só no beatbox. Vou ter que demitir todo mundo da banda. É, vai chegar aqui e acabou, né? Acabando hoje, né, cara? O dono do escritório é o repolho. É, o escritório é o repolho. O escritório é o repolho. Ah, e o... Mas o... O Demetrio é o dono. O Demetrio, ele faz ele hoje. Também tem outro trabalho? Não. Só surva? Só surva. O Demetrio tem ele dando doutorado. Isso aí, ele está estudando. Tem quase 50 anos, mora com a banha e continua estudando. E o que que ele está fazendo aqui? Ele está queimando. Ele está queimando agora. Ele está fazendo, cara, ele está fazendo o doutorado. É literatura, mas assim, um lance com o cinema. Glauber Rocha. Cult, né? Cult, né? Cult, total, total. Demetrio é o cidadão cult. É o pai dos hipsters, né? No Demetrio, sim. Tá aí que coisa boa. Hipster old school, né? Tipo aquela bela história. Era hipster antes de ser hipster. Não, antes de existir o termo. É. E galera, tem uma coisa legal aqui, deem avisar o pessoal, é que o Repolho tem um site ali que direciona você para todos os lados da internet, Facebook, Vimeo, YouTube, Tumblr e tudo mais, que é o about.me, no caso, barra Banda Repolho. Vocês conferiram se é esse o endereço? É, eu não, eu conferi, é esse mesmo. Esse site é bacana, ele é bacana porque ele é quase um, ele é uma convergência de sites, né? Então ali a pessoa que acessar ali vai encontrar, tem um blog ali que eu escrevo, tem o blog do Repolho, que a gente conta as histórias dos 20 anos da banda, sempre tem umas histórias bacanas. Tem várias coisas ali, os MP3, né? Tem todos os discos, se o pessoal quiser baixar, dê grátis, não precisa pagar nada, só clicar em cima e conferir. Tem os contatos de vocês lá também? Não, os contatos. Não, tem e-mail, tem e-mail, Facebook, Twitter, essa coisa arada toda que a gente agora aderiu à modernidade, né? Porque a gente sempre tem costume de dizer que o que a gente faz se chama colonagem cibernética. Viu? Olha ali, ó. Estão cortando? Ó, não. O cara corta assim do ar. A gente define como colonagem cibernética e o princípio é esse, assim, é você pensar que o cara pode estar no campo, carpindo com uma enxada, mas vai ter MP3 player na enxada, vai ter um trator com ar-condicionado, né? A gente sempre partiu dessa lógica de você misturar o orgânico com o tecnológico. E a característica sonora do Repolho é isso, assim, a gente sempre brincou muito com essa característica de entender que a gente tem esse elemento musical e essa brincadeira toda que a gente faz, sempre lidando com as questões tecnológicas. Então, a colonagem cibernética é isso, é uma brincadeira onde a gente mistura todas essas influências, essas tendências. E aí vem o lance da música eletrônica, que também está presente no disco, que são as produções do Educar, os remixes. A gente tem um compacto em vinil também, que é um compacto temático, que se chama Sorria, meu bem, e as quatro músicas são temáticas. A gente pode falar o nome das músicas ao vivo no programa? Ah, acho que sim. Acho que sim. A primeira chama B-U-C-E-T-A. Daí pra adiante é porque são músicas de declarações de amor, né? Daí pra adiante é tudo uma referência. A última é vulva envolvente. As do meio, não sei se o horário é permitido. Paula, você tinha enxerida no cedo. É, agora foi pro vinagre. Rapaziada, muito obrigado. Ó, terminou, terminou. Muito bom. Valeu aí, valeu. Se vocês, até, se vocês quiserem votar mesmo que não tenha show, se quiserem vir pra cá, só vamos apresentar no programa. Agora, tem certeza, né? Claro. Tipo, ó, não tem nada a fazer e tal, vamos pro Curitiba e tal, vocês estão convidados a participar do programa, vocês vão se quiser. Dá aquele disco do Chucrubilho, né? Ó, pede ao vivo, né? Não, não tem jeito. Cara, sério. Dá aquele disco ali, eu vou levar ele embora. Acabou. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó 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 Legenda Adriana Zanotto